E aí, Janinha? Isso aí. Estamos fazendo aquele... Acompanhando aqui o Flávio. Aquela linguiçada por enquanto. Mostrando seus talentos culinários. Todo extrovertido. Mexendo ali com a linguiça. Boa. Parece que tá bom esse daí, Flávio. Tá, tá. Coisa linda. Olha só. O tamanho da linguiça. Sempre cortando em diagonal aqui, ó. Tá até suculento. Porque daí não perde o gosto da linguiça. Isso aí eu aprendi com o mestre Buda. Olha. Lá em... Chechai? Exatamente. Chechai. Flávio, conta aí como é que você aprendeu a assar uma linguiça, né? Tão bem desse jeito. Eu aprendi com o mestre mexicano. Veio dar uma palestra aqui no Brasil. Um alto do... Um corcovado. Olha só. Fiquei desse curso lá. Fui dois dias de curso, né? E aprendi muito. Já... Churrasqueiro sabe até pegar na carne pra poder colocar na churrasqueira. Então aqui a gente pode observar como o Flávio está... Fazendo esse procedimento. Sempre pelo osso. Você não coloca a mão na carne. O osso você não come. É isso aí. É questão de higiene, né, cara? Até o próximo. E essas técnicas que você aprendeu no Rio de Janeiro também? Não, não. Isso daí já foi o outro mestre. Daí eu aprendi com o mestre... Kang Bill. Ele era... Australiano. Australiano? É. Uma vez você comentou comigo que eu tinha aprendido umas... Uns macetes de culinária com... Aquele... Aquele chef francês, o Chougarie. Também. Também, mas é claro... Essas técnicas servem pra churrasco ou pra outro tipo de comida? São pratos mais... Uma noite romântica, né? Pra uma... São pratos diferenciados. Então daqui a pouco voltamos com mais churrasco de Flávio. É bom usar a carninha. É bom usar a carninha. Flávio, me diz uma coisa. Fala, irmão. Dizem que o jeito de você cortar a carne pode alterar o sabor dela, é verdade? Verdade. Verdade. Verdade, cara. Essa carne é bom sempre nos cortar em linha... É. Então dependendo do jeito que você corta, você pode... Picanha em diagonal. Perder o sabor. Isso. Picanha em diagonal, cara. Tipo assim, ó. Isso aí, então. Obrigado por esclarecer mais essa dúvida. Cara, precisando é só ligar. Poxa, eu mando pra aqui. Isso aí. Isso aí, então. Obrigado, companheiro.